Eu vou te ensinar a construir uma estratégia de conselheiros de aprendizagem. A gente sabe que 20% da estratégia de desenvolvimento de líderes acontece no aprendizado com pessoas. Então eu trouxe aqui dois passos importantes para você construir sua estratégia de aprendizagem com pessoas. O primeiro passo é desenhe uma rede de desenvolvimento. O que é isso na prática? Essa rede é uma curadoria de pessoas que se importam, que cuidam e colaboram com o desenvolvimento profissional e pessoal de alguém. Essa rede ajuda o líder ou a líder a atingir seus objetivos estratégicos e também seus objetivos de aprendizagem. Essas interações podem ter diferentes formas ou papéis, como mentoria, feedback, suporte emocional, conselhos, coaching, desafiar a pessoa a pensar de forma nova e diferente e também fornecer insights sobre como a pessoa é percebida pelos outros. Você vai desenhar a sua rede considerando cada um dos papéis que eu mencionei, com clareza da definição de cada papel, o que você precisa perguntar para a pessoa que estiver te ajudando nesse papel e os benefícios disso. Eu vou te dar dois exemplos da lista. O primeiro deles é o suporte emocional. São as pessoas de todas as áreas da sua vida que são confiáveis e com quem você discute desafios de carreira e também desafios pessoais que você esteja enfrentando. Que abordagem que você vai usar? O que você vai perguntar para essas pessoas ou como você vai abordá-las mesmo? Você vai trazer coisas como, olha, você não sabe o que aconteceu e vai compartilhar uma situação. Ou, eu estou muito preocupada com essa situação. Ou seja, ali é o momento em que, por ser uma pessoa confiável, você vai abrir o coração. Vai trazer realmente o que está preocupando a sua agenda. Os benefícios de ter uma pessoa nesse papel são aliviar o seu estresse e ansiedade, te dar encorajamento. Essa pessoa é uma ajuda com uma perspectiva externa à situação. Ela vai ver coisas que você, por estar muito envolvido, não está percebendo. E ela ainda aumenta a sua confiança para tomar uma decisão. O segundo papel que eu trouxe aqui são pessoas que fornecem insights sobre como você é percebido. Eu, particularmente, gosto muito disso aqui. O que é isso na prática? É alguém que te conta, de uma forma construtiva, o que os outros pensam sobre. Como você está performando, sobre como você tem se saído, para que você possa ouvir tudo isso e remodelar seus comportamentos e suas interações sociais. Que tipo de abordagem você terá com uma pessoa nesse papel? Vai fazer perguntas como, o que os clientes querem de mim? Ou, como está minha reputação por aqui? Ou até, como as pessoas reagiram à minha apresentação hoje? E o benefício disso é promover uma vantagem competitiva que acelera o seu desenvolvimento profissional. O segundo passo é você criar, então, o quadro de conselheiros. Aqui é simples e você vai fazer o seguinte. Você vai listar cinco nomes de pessoas que poderiam ocupar cada um desses papéis. E ao lado de cada nome, você vai colocar duas questões específicas que você quer fazer para cada um. Depois que você terminar tudo, ao final, você vai selecionar apenas duas pessoas que realmente vão esticar a corda e vão contribuir com o seu crescimento de forma mais significativa. Você vai perceber que essa simplização de anotar as perguntas já vai te gerar muitos insights importantes sobre coisas que até então você não tinha enquadrado ou pensado sobre elas. Qual é a pergunta mais importante que você pode fazer a alguém nesse momento da sua carreira? Compartilhe aqui comigo nos comentários o que você achou dessa técnica e qual vai ser a primeira pergunta que você vai colocar em prática e quem vai ser essa pessoa neste papel. Tchau! 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 Tchau!